Fala galerinha, e aí como vocês estão? Hoje eu tô fazendo um vídeo mais cedo aqui, porque assim, eu quero já falar pra vocês como a gente pode identificar que o mercado vai ser maldoso, que o nosso índice vai ser maldoso, vai pegar nossa operação, vai nos estopar. Então eu já falo pra vocês, vamos tomar cuidado aí, porque também hoje eu entrei em algumas operações aqui, eu vou ver como que vai ser a movimentação aqui do nosso índice, pra ver se eu vou fazer mais alguma operação, ou seja, eu já percebi aqui que algumas sombras aqui já vieram, já me caçaram, ou seja, tô com um x aqui, ainda vou ver se eu vou operar, mas vamos ficar de olhos aí pra novas oportunidades. E o que eu digo pra vocês, eu fiz a gravação aqui das minhas entradas, eu vou mostrar pra vocês agora como que está funcionando hoje. Ontem foi nossa, foi muito tranquilo, foi muito mais simples, eu vou explicar um pouco sobre ontem e vou falar também sobre hoje. Então bora lá! Fala galerinha, alguns pontos importantes aí que a gente precisa aí cuidar, pra quê? Pra não ficar levando stop à toa, Então a gente identifica uma consolidação, opa, vamos esperar. Vamos aqui para o dia de ontem, que eu quero explicar aqui pra vocês rapidão, isso é muito importante. É extrema importância porque em cima desse método aqui, as coisas estão funcionando. Só que a partir do momento que você leva um stopzinho, porque a gente sempre está sujeito a levar stop, a gente tem que prestar atenção no que pode acontecer no mercado em seguida. Então olha só, a gente já teve um candle aqui ó, que teve sombra pra cima, teve sombra pra baixo. O que aconteceu aqui ó, saiu em sidebar e a partir do momento que foi rompido, ele já veio buscar a média de 200, tentou romper, ficou abaixo e retornou, tá bom? Então olha só, aqui nos proporcionou uma venda, Aqui nos proporcionou uma compra, compra de risco, porque ela está ainda embaixo da média de 200, ela poderia vir encostar aqui e resolver cair. Então eu não faço esse tipo de operação, tento evitar, porque eu acho que a média de 200 aqui pra gente é uma média muito forte, uma média que pode espirrar sua ordem pra longe, e às vezes você levar uma violinada à toa aí, ou ser estopado à toa, claro. Então olha só, aqui nos deu uma venda. Pra quem saiu aqui, fez a parcial aqui, já saiu aqui lindo demais, poderia ter vindo até azul aqui, mas não veio. Então aqui nos deu uma compra, então venda no rompimento aqui, certo? Venda nesse rompimento e venda no rompimento. Vou deixar aí setinhas aqui já pra mostrar pra vocês aqui, porque isso aqui é bem legal e importante. E o que aconteceu aqui ontem? Ontem eu fiz uma comprinha, eu vi que esse candle aqui, ele começou a subir, e eu sempre compro no rompimento. Eu falei, esse índice vai subir lá pra cima. Então o que aconteceu aqui? Eu fiz uma compra, mas ele não chegou nem a romper, então foi erro meu, erro técnico. Eu sempre entro na mão, poderia ter deixado uma ordemzinha aqui, poderia, no rompimento mesmo, né? Acabei fazendo na mão e não deu certo. O que aconteceu? Fiz uma compra aqui no topo, no momento que deu 150 pontos aqui, eu já estopei, tá bom? Então aí o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui os pontos que deram de venda reais em cima desse método. Então aquela coisa, não conseguiu chegar perto das unhas e saiu em sidebar, rompimento, rompimento desse candle ou pra cima ou pra baixo. Como ele rompeu pra baixo, nos deu uma venda aqui pra buscar a amarela, tá bom? E aí ele não conseguiu romper. O que aconteceu? Nos traz uma compra pra buscar onde? Lá em cima. Olha que compra bonita aqui, ó. Ou pra quem é mais cauteloso, em sidebar, rompido pra cima, sobe com ele, tá bom? Então a partir do momento que você sai da operação aqui na linha amarela e tal, você tenta ficar parado e foi o que aconteceu, consolidou. Vamos para o dia de hoje. Eu vou abrir o arquivo aqui pra vocês pra trazer a explicação, porque eu fiz duas entradinhas, vou tentar ser rápido aqui, ó, pra não tomar muito tempo de vocês, mas é isso aí eu acho muito importante pra até mesmo você começar a se ligar em algumas tomadas de decisão. Então olhando essa operação aqui que eu gravei, então é gravada, eu só vou dar o play aqui, ó, pra vocês poderem olhar. Então vamos lá. Eu vendi aqui no rompimento desse candle aqui, ele já pegou minha ordem um pouco abaixo aqui, mas era pra ter vendido aqui, ó, nessa linha, tá bom? Então a gente espera, ó, a minha ideia é o fechamento do gap aqui, então esperamos ele vir bater aqui pra gente sair da operação. Então a gente tem que ter um pouco de paciência aí. Eu poderia sair com alguns contratos nesse fechamento de gap, tá bom? Poderia sair com alguns contratos. Olha só, ele não pegou minha ordem, isso aqui é pra judiar, né? Ele não pegou minha ordem, resolveu subir. Mas a gente tem que ter paciência. Onde que tá meu stop? 150 pontos acima. Mas vamos aguardar aí. Galera, é assim mesmo, tem que ter paciência. E hoje eu entrei com 5 contratos, eu entrei um pouco mais forte. Vamos lá. Então a gente tem que ter paciência, não pode sair, não pode ficar saindo, porque se a gente sai da operação, a gente já sube os negativos, entendeu? Então a gente tem que ter paciência aí. O que não pode acontecer é ele vir e romper, sai de bar pra cima aqui, né? Porque ele vai puxar novas altas. E aí a gente poderia reverter a mão, mas eu não vou fazer isso. Então olha só, eu vou trazer uma reta aqui, se ele vir cair, que ele caia com tudo na linha amarela, né? Ó, abriu o outro candle, então vamos aguardar aí. Posso sair com os contratos aqui, então no fechamento de gap. Então eu vou colocar dois contratinhos aqui no fechamento desse gap. Vamos lá, paciência, paciência. Ou seja, se ele pega a meia-ordem ali e tenta voltar, a gente já deixa no zero a zero. Então é aquela coisa, perder pouquinho, tá bom? Porque se ele resolver retornar ali, a gente já começa a ver que a tendência ali ou vai ter uma consolidação, ou vai mudar a tendência ou vamos ter uma consolidação. Olha só, quase pegando, quase pegando. Vamos lá. Ó. Não é possível, né, cara? Não é possível isso. Ele encostou na meia-ordem e ficou na pedra, né? Como falam, né? Ficou na pedra, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou deixar no zero a zero ali. Porque se ele não fechou o gap, se ele não cair aí agora, ele tem que cair imediatamente, afundar aí, ó. Vai voltar. Ou seja, então é muita gente não querendo deixar fechar o gap. Poderiam deixar fechar o gap ali para retornar a volta, todo mundo junto e feliz. Ó, pegou. Sem problemas. Pegou no meu zero a zero. Então, se ele resolver retornar aqui, ó. Sem problemas. Então, normalmente eu trato assim. Como o nosso índice está mais curtinho, então aqui ele não deu nem 150 pontos, eu já estou estopando antes. Então, vamos ver próximas movimentações para a gente tomar novas decisões aí, tá bom? Ou seja, estou trazendo aí essas explicações para vocês, para vocês conseguirem entender um pouco aí de como funciona, como que a gente tem que tomar decisão rápida ali, para o quê? Para não ficar no prejuízo. Então, é assim mesmo, pessoal. Vocês podem reparar que quando a gente não entra no índice ou está contra, parece que o mercado vai rápido, né? Coisa mais linda no mundo, né? Você fala, poxa, porque eu não estou a favor? Tive que estopar. Agora, quando a gente quer uns pontinhos ali, fiquei na pedra ali, é brincadeira, mas isso daí faz parte, faz parte de todo esse processo. Por isso que a gente sempre tem que ter paciência e com poucos contratos. Ou seja, aqui eu já estava me arriscando com cinco contratos, tá bom? Mas eu me dou o direito de fazer isso. Por quê? Por causa da minha consistência, porque eu tenho um X lá na minha corretora e não vai me prejudicar. Se eu levar stop, eu não vou perder uma grana absurda, entendeu? E outra, eu tenho outras operações que eu posso recuperar facilmente com o meu método e com cabeça, tá bom? Vamos aqui para a entrada número 2. Então, olha só, pessoal. Fiz a entrada aqui de número 2, que é o quê? Ela retornou para cima, não pegou o meu stop gain aqui, ela retornou para cima. Eu falei, a hora que encostar na linha azul, eu vou tomar a decisão de entrar. E foi o que eu fiz agora. Então, o que eu acho? Opa, rompeu já aqui, dois candles para cima. Eu creio que agora o mercado vai tomar uma direção lá para cima, tá bom? Então, podemos ver, eu entrei com cinco contratos, saí de dois, porque eu não gosto quando o mercado, o índice, ele fica brincando com a galera aqui, então, parece que vai vir uma consolidação. Ou seja, igual eu falei para vocês, quando a gente está contra uma operação, parece que ela vai rápido, né? Então, ou seja, se eu tivesse vendido aqui, ela ia subir. Às vezes é lógico, né, que a gente estava, mas não é bem assim também, pessoal. A gente entra em alguns pontos, às vezes, errados, ó. Ó que legal, que bacana aqui, ó. Então, fiz aqui, ó, estou com 60 pilas, vamos esperar ver se vai subir, então, a gente tem que ter paciência. Então, é com paciência que a gente vai vencer. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente ver o que vai acontecer aqui nos próximos kendo. Então, olha só, eu já coloquei meu stop para baixo desse kendo, para baixo da linha azul aqui, ó. Então, se ele vir aqui e stopar, paciência, né? Vamos lá, estou dando umas aceleradas aqui. Então, olha só, a gente pode ver que o mercado está consolidado e, infelizmente, a gente tem que ter a paciência aí. Saiu com dois contratos aqui em cima na VWAP e agora a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Está no meio do caminho ou pega em cima ou pega embaixo. Lembrando ali, ó, que eu coloquei aqui a minha ordem aqui em cima na linha amarela para a gente sair no topo do dia anterior, ó. Ó, está para bater ali. Pegou meu stop, tá bom? Pegou meu stop, 21 pelo aqui. Sem problema. Agora saiu esse sidebar. Outro insidebar rompido para baixo, rompido para cima. Aí a gente desacredita que podemos entrar em algum ponto que vai dar certo. Então, a gente fica desacreditado, tá bom? Ou seja, eu esperei vir nova movimentação. Opa, esse aqui foi rompido. Agora, qual romper esse aqui ou para cima ou para baixo, eu vou junto. Tá bom? Então, aqui eu já entrei com menos contratos. Daí a gente já fica mais cauteloso. Para quê? Para não levar nenhuma violinada, nenhuma estopada, nem nada. Então, eu entrei aqui, ó. Fiz uma entrada aqui para buscar a linha azul aqui, ó. Média de 21. Poderia ter deixado vir mais, poderia, mas eu acho que hoje não está valendo o risco. Ou seja, vamos voltando aqui, ó. A gente pode ver que ele está nessa casinha em cima da média de 200. E vai, volta, e vai, volta. Então, vamos cuidar. Olha só a precisão, né, cara? Ele veio, encostou na linha amarela. Ele veio da linha azul, encostou e foi para a linha amarela. Ou seja, quando a gente entra, parece que não desenvolve. Quando a gente está de fora, que aqui poderia ter dado uma compra, eu gosto de fazer essas compras aqui, ó. E lá para cima. Então, a gente tem que esperar novas movimentações. A partir do momento que a gente vê aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui a Vale. Vale 3. Olha só. A partir do momento que a gente observa também, é sempre bom estar observando outros papéis. Tivemos sombra e tivemos sombra. O que a gente faz? Espera, pessoal, espera. O índice tem todo dia, o teu dinheiro vai ter todo dia a partir do momento que você entra com cautela. tá bom? Tá sempre lá, tá sempre lá bonitinho te esperando. Ou seja, fiz mais uns pontinhos aqui, ó. Eu já fiz três operações, eu acho que já deu, deu por hoje. Tá bom? A gente não precisa ficar se matando aqui. E como eu perdi essa operaçãozinha aqui agora, ó, três anos e poucos pontos, a gente consegue perceber que os quendos estão ficando menores? Ele pode até dar mil pontos no dia, só que ele vai pingando, vai dando noventa. Então, a hora que ele abre dez quendos ali, ele faz mil pontos. E aquela paciência, entendeu? Eu gosto do mercado rápido, mercado ágil, mercado ó, porque a gente faz a metinha já vaza. Ou seja, fiz três operaçõeszinhas aqui, eu não vou fazer mais nada de operação hoje, a não ser que eu veja que, ó, aqui vai dar uma oportunidade linda, ó. Agora, ele tá vindo aqui, ó, forte, pode bater na duzentos, enganar o pessoal, muita gente quer vender aqui, opa, agora vai cair. E não, galera, ele só tá vindo buscar uma mínima pra retornar e liquidar a galera, estopar, índice maldoso, e se a gente não perceber o que o índice quer fazer, ele vai ser maldoso com a gente, e eu não quero que vocês passem por isso. Vamos mudar nossas rotinas, e eu quero trazer pra vocês aí todo tipo de explicação pra evitar que você perca. Eu quero que você esteja no meu time dos ganhadores, e eu sei, eu sei que eu estou mudando vida de pessoas, estou mostrando a realidade, estou trazendo um mercado mais amplo, essas linhas aqui, elas estão nos trazendo, por exemplo, um guia pra gente tomar a decisão certa. Então, muitas pessoas aí que faziam muitos trades antigamente, aí, estão me mandando mensagem, obrigado, porque eu faço poucas operações, eu ganho meu X e vaso. Obrigado por me mostrar um mercado diferente, porque muitos vendedores de curso não querem mostrar nada disso. Aquele abraço, e até logo.